É melhor esperar essa coisa toda passar para depois aprender Macamê? Eu acho o seguinte, o vento da oportunidade, ele vem e ele sopra, mas ele passa. Sabe vento? O vento vem, sopra e vai soprar em outro lugar. Ele vai embora. Ele não fica soprando em mim toda a vida. A oportunidade, ela é assim, ela acontece e se a gente não segura, ela passa. Ela vai procurar outra pessoa, ela vai embora. E olha, eu vou confessar para vocês que quando a gente começou ano passado, a gente teve esse receio também, né? Porque a gente estava na pandemia. Ah, sim, se era o melhor momento para fazer isso, para fazer a escola de nós, para lançar. O tanto de depoimento maravilhoso que a gente recebeu de tantas pessoas que entraram na escola de nós nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade que a gente está vivendo e que tiveram uma transformação e que tiveram um resultado tão maravilhoso que talvez em outro tempo não tivesse. Porque agora é um tempo muito difícil. Ao mesmo tempo, esse é o melhor tempo para você aprender qualquer coisa. Esse é um tempo para você aprender macramê. Por quê? Porque a gente está em casa. Tem que ficar em casa. E esse tempo é um tempo maravilhoso. Onde eu posso tirar esse tempo para mim, aprender uma coisa que vai trazer qualidade de vida para mim, aprender uma coisa que vai me ensinar a tirar um tempo para mim, a me reconectar comigo mesma. Quantas pessoas já foram beneficiadas agora, nesse tempo, com isso? Esse é um tempo muito difícil, um tempo horrível, né? Sim, um tempo muito complicado que a gente está vivendo. Quanto eu estou ali fazendo o macramê, é um tempo em que eu não penso em outras coisas. E aí Legenda por Sônia Ruberti